bom olá pessoal bem-vindos, sou Dan Robbins, não de mais nada já se inscreve no canal aí você procura um conteúdo e não acha depois do canal do rapaz, não me achou? então se inscreve aqui, aperta o sininho ali, bom vou continuar aqui com a saga do diabo 3 no modo história, então estamos aqui no décimo capítulo estamos no ato 3, estamos de demon hunter e vamos seguir a nossa historinha aqui beleza, vamos iniciar aqui, então os tremores da pedra, vamos continuar aqui nossa campanha no ato 3, são 5 atos, está chegando aí já, já passamos a metade já viu não deve ter muito vídeo não gente, mas vai ser mais longo porque são as histórias completas do diabo 3, lembrando, em breve vai vir o diabo 2 aí, espero vai ter conteúdo dele também, bye vai você só atrasou o inevitável, suas muralhas não ficaram mais fortes e nosso ataque continua incessante A pedra Será minha O bicho já chega bravo assim Bom, vamos falar com quem? O Tenente Ah é? E vamos pra onde? O que está acontecendo aqui fora? Vamos lá Até o Senal Mate, quem? Opa Opa O que aconteceu, Leia? Eu até botou o que eu esqueci O negócio aqui O que aconteceu contigo, Leia? Você está fazendo mal aí? Está com dor de barriga? A pedra negra parece ter se estabilizado A fúria dos demônios precisa ser dominada Sim Mas por quanto tempo? O tempo urge Temos que levar a batalha a Asmodan agora Não se preocupe Vou caçá-lo na cratera de Arya De cravar minhas setas naquela cabeça miserável dele Vamos lá E aí, Tiraí, o que a gente faz? Você sente o forte tremendo? São as armas de cerco de Asmodan Salvar essas muralhas não adiantará nada se elas forem despedaçadas Então devo ir ao campo de batalha Então devo ir ao campo de batalha e destruir as balistas Nós não o desapontaremos, Serafim Viu? A loirinha falou Está falado Conflito eterno Fale-me mais sobre o conflito eterno Desde os tempos mais remotos As forças do céu e do inferno disputam o controle da pedra do mundo Até o dia em que ela foi roubada por renegados E usada para forjar seu mundo Desde então, as forças do inferno ficaram mais interessadas em corromper a humanidade Do que nos enfrentar no campo de batalha Eu já vi o suficiente Eles querem nos usar como armas Eles sabiam que a humanidade iria alterar o equilíbrio do poder para sempre E foi o que aconteceu Beleza, vamos lá Quem está falando aqui? De novo você? A criação do mundo Conte-me mais sobre a criação do nosso mundo Para escapar do conflito eterno Um grupo de anjos e demônios renegados Se juntou para criar um paraíso escondido Eles chamaram esse mundo de santuário No tempo, as duas raças acabaram se unindo Dando à luz à humanidade É por isso que vocês têm o bem e o mal em seus corações E o poder dos dois reinos É o seu direito de nascença O poder dos seus ancestrais nefalem Era tão assustador Que seus pais criaram a pedra do mundo Para enfraquecê-lo Eles sabiam que haviam libertado algo Inimaginável na face da criação Vamos lá Voltar, né? E aí, Leia? Tudo bem aí? A área está ali Isso A Leia está... Fica aí, Leia Solta esse bagulho não Vamos lá Temos que fazer o quê? Tem que ir para lá Ah, uma muralha Vamos lá Vamos lá Vamos ter porrada agora E aí? Tudo bem com você aí? Os rumos da batalha Os homens buscam a sua liderança Quando eles veem você destroçando as hordas demoníacas Eles se sentem motivados Você dita os rumos da batalha Nunca se esqueça disso Valeu, Hedrick Deixa eu ver se tem que poder destruir alguma coisa aqui Não estou nada Arruma a minha... Ó, isso aqui é para reparar os itens, tá? Tudo bem que meus itens também estão fraquinhos, né? Mas... Ó Só socorrendo Estão soltando magia Vamos lá, gente Vamos lá, galera Vamos dar porrada nos demônios Vamos lá Tem que fazer o quê? Atravessar o portão de Ariat Vamos lá Para utilizar fácil Cheguei aqui Vamos lá Vamos dar porrada aqui Nesse cara ali Vamos lá Onde tem que ir aqui Rapaz, está prometendo para a gente Loco Opa, e aí Sargento Graças aos deuses você está aqui Você precisa destruir as balistas Elas estão nos massacrando Não vamos aguentar muito tempo Bora lá Nesse barato Nesse barato Nesse barato Nesse barato Nesse barato Vamos lá Vamos lá Vê que temos essas balísticas E vai ter barato Nesse barato Nesse barato Nossa, o gordinho O gordinho O gordinho Aguenta porrada O que você acha aqui Aonde estão essas balísticas E aí Tem branco Bom Vamos lá Até tem que achar Atravessa a ponte De Korsisk Vamos lá Atravessa essa ponte Aê Deixa eu botar as mãos da gorda Aê Rapaz, a gente come Olha que gordinho Vamos lá Vamos ver se estamos Se você quiser depois limpar o mapa Pode fazer, tá gente Mas aqui eu já começo bem Esse mapa aqui 14 milibus Ó, o bicho ainda ainda Tá uma porra escuro Vê se dá pra cima Ó, e o bom que eu não pulo Ah, solta a tira Ai, ai, ai É, rapaz, ai, ai Atravessa o portão Opa, tem aqui uma passagem Não, não é Mais uma Uma bala Uma bala Que você pode ver Mostra, olha ali Gostou, darinha? É, rapaz Quando eu fico perto do NPC Eu não sei se eu teria que dar o áudio Passar rápido não é entre aspas, né, filho Tem que matar os bichos, né Esse bichinho aqui quer ser ligeiro, meu Vamo lá O bom que eu corro aqui, ó Vai explodindo os baús Vamo lá, vê que temos aqui pra destruir Meter bala em todo mundo Pegar item branco, é bom Ai, lourinha Vamo lá, lourinha Mete bala no cara Eu sei, eu percebi Vamo lá Atravesse balística Tem que ter essas balísticas aqui Eu vou Eu não vou entrar aqui Porque eu não preciso, tá Eita, vai, peraí Vamo lá Opa, esse aqui é bom Não, é o goblin Mato aqui o goblinzinho Tá, basta, 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 basta Uma porrada Mas agora não Vamo lá, goblin Sangre, seus limundos Sangre, seus limundos Olha, lourinha Mexe bala nessa minha, lourinha Ajuda, ajuda, kawaii Lourinha, pode ali Pô, acho que a gente Pega o lendário, né Trinta e sete, lourinha Mais um, opa Tem mais um, né Mais Eita, tem mais um, opa Eita, tem um, opa Tranquilo Viu, ó Tem uns devis voando aqui E eu, não tava O goblin tá metendo no XP, né Vamos lá, correr para aquele canto ali, já foram duas né, trebuches destruídos? Aqui é o lugar bom para formar coisas viu gente, muito bom o personagem, se você quer coisa de utilidade, você pode joga, loga, sai do jogo e volta para cá de novo, entendeu? Esse mapa aqui para conseguir, bem que no modo, esse modo aqui é mais fácil né, aqui no modo história é, um pouquinho no jogo você brinca fácil, opa vamos lá uma bolinha aqui ó Não há ódio suficiente Esse trebuchet é uma abominação Ah, trebuchet? Trebuchet? Ah, ele estava jogando, sei lá, porque não consegui Trebuchet, ela me corrigiu, é trebuchet, trebuchet Vamos ver aqui que temos, tem que achar agora mais outra parte né, esse gordinho aqui é pão, pão cadeiro ó Trebuchet A gente tem um mapa grande Preciso de mais ódio para fazer isso Tô vendo, tá aqui As trevas nos aguardam Ah, esse bichinho aqui ó, ele joga, ele põe, ele joga um gancho no chão, para apurar a gente, entendeu? Vamos ver Mais um gordinho aqui, sai do além Rapaz, o inferno é que tem aí Poxa, tem alguém aqui ó Cuidado, eles já estão nos rodeando a horas Como assim Estou com pouco ódio Pouco ódio? Você quer mais áudio de coração? Tô com pouco ódio Tô com pouco ódio Aqui ó Aqui ó Vamo lá Isso não seria sábio Eu não preciso das minhas armas de cerco para destruí-lo Você está cercado pelo exército do inferno Meus demônios Irão esmagá-lo Então, rapaz, não é por nada não Então, porque ainda estou vivo Centenas dos seus demônios morreram pelas minhas mãos E agora Você é o próximo É, gordinho mesmo Vamo lá O Degohunter tá falando que... Vamo lá, seguir pra onde? Encontre a ponte... A ponte de Cacete Vamo lá Esses demônios seus aí, filho, tá fraquinho, viu? Vamo fazer mais aqui Vamo arremetando eles Aí ó Não posso fazer isso Vá, aí Mr. Tyrell Eu não posso mais ficar parado assistindo Enquanto você parte para enfrentar Asmodan Já faz muito tempo desde que senti a emoção da batalha A destruição de minhas armas de cerco não importa A cada minuto a cloaca do inferno vomita mais e mais tropas Para engrossar o meu exército Logo Eles irão obliterar sua fortaleza patética Bravas palavras, Asmodan Mas palavras são tudo que lhe resta Vem em frente, camarada Agora nós rechaçaremos o exército de Asmodan de volta à cratera maldita Então agora lutaremos juntos Os demônios não podem ter se esquecido da sua espada Você me honra ser assim Vamo lá ser reino Não vai ficar pateando minha doirinha não, hein? Não, não vou fazer isso Não vai ficar pateando minha doirinha aqui Que eu não tenho ideia com ela ainda Vamo já ver Aí toma Top cornada na cabeça aqui Opa, o que foi aqui? Eu sou só um batedor Meu tenente e eu recebemos a missão de vigiar o campo de batalha de cima da torre Mas fomos atacados Ainda estou com a luneta Por favor, leve-a ao tenente Não sei quanto mais ele conseguirá resistir sozinho lá em cima Vamo lá Novo evento Levar a luneta pro cara aqui Eu já sei onde que é Vamo ver um item branco Vamo levar a luneta pro cara aqui em cima na torre Pá Pera aí Mais uma luneta Vou colocar mais uma torrezinha aqui, ó Já chegamos, só somação Só Só Preciso de mais ódio para fazer isso Aí, ó O que aconteceu ao batedor? Ele ainda está vivo? Ele não vai durar muito Você terá que ir sozinho Entendo Obrigado pela notícia Eu informarei a família dele Mais um xpezinha E agora vambora Só que aí, ó Pobre homem Eu sei Não sei se ele morre Rapaz É, não dei como ele avisar, né? Tomou escambau ali Morreu Então É, esse bled acontece Morreu, né? Caiu um tijolo na frente dele Estou com pouca disciplina Tô matado Babodã Babodã Tô chegando aí Pra te bater Você Vamo lá Tentamos ter Tentamos Caiu uns pinicos aqui O bom quando anda assim Com esse tiro aqui, ó O salto, ele solta Umas flechas Isso é ótimo Pra poder destruir os itens Do chão, verão Tem uns itens aqui Mas... Nossa, eu não peguei Nada de bom ainda, né? Nesse negócio Isso não seria sábio Tão chegando lá Segue o setinho amarelo ali, ó Tá tudo desmoronando Caiu tudo aqui Rapaz Rapaz, seus demônios Tá tudo tomando Um cacete De mim Um raiozinho aqui Só jogando só as flechinhas ali, ó Só, só, só Só o... Só jogando as flechinhas Pegando dinheiro aqui Pra deixar mesmo Doaleiro E a Miriam A Miriam não é militarada, não Não Rapaz Até... Até... Não há ódio o suficiente Até o doaleiro sair com ela Rapaz Ela tipo não cuidou nem não Aí, valeu Trinta e oito Deixa eu pegar mais uns dois level E a gente já consegue ir A ponte arde ao nosso redor Mas nossa esperança arde mais forte Eu vi Esse tirinho aqui é muito grande Ele é um tirinho Ainda não Esse tiro aqui é legal Porque ele tem... Ele pega em área, tá vendo? Um raiozinho aqui, ó Socorro Socorro O que foi? Esse sangue... É meu Socorro aqui Eu... Não consigo... Respirar Eu não vou fazer respiração boca a boca de você não Desculpa aí Queria ter chegado a tempo Sinto-me horrível Vamos entrar aqui Vamos dar o que tem que sobrou aqui, ó Da bagaça aí Preciso de mais ódio para fazer isso Vou pegar aqui Vou pegar aqui mais uma flechinha aqui Nóis Estou aguentando uma porrada ali Que ela estava aguentando aí Que temos aqui interessante Mas tem branco Mas vou pegar tudo Que eu preciso Rapaz, só tem só o... Só o bagaça da laranja aqui Vamos ver aqui Eu vou voltar ali na cidade? Opa! Essa lua é melhor, hein? Aumentou o dano de troca Além de tudo ela tem... Está vendo, ó Chance crítico, dano crítico Legal Dá para fazer umas armas críticas aqui, ó Esse aqui não O cinto Aumenta um pouco o dano, né? 1.6 Raio de coleta Olha que legal Está vendo o raio de coleta aqui, gente? Aumenta o raio de coleta Depois eu vou fazer builds e explicar para vocês Opa! Mais dano, gostamos E agora eu vou fazer o seguinte Vou clicar aqui na Sibila E vou passar o mouse aqui, ó Ele mostra ali, ó Esse aqui está melhor Quando eu passo o mouse Está vendo ali, ó Mais dano não dá Esse também não dá A luva Não O cinto também não Esse também não E nem isso O resto é tudo lixo Eu vou voltar para a cidade Vou destruir esses itens E seguir a saga de matar os Babadan É o Asmodan Eu chamo ele de Babadan Vamos lá Vamos destruir todos os itens aqui Porque se quiser conseguir alguma coisa Já tem aqui, ó Tá, vamos lá falar E aí, Edric Conversar? Devozismo? Você se sente? Está nervoso? Eu conquistei meu medo há muito tempo Farei o que tiver de ser feito Eu sinto uma certa calma Eu sei que você vai conseguir Não tema Os itens que criei serão um grande reforço Valeu Valeu E aí, vamos fazer um peguei de você aqui? 20 mil? Ah, não tenho Linha 17 Desculpa Você podia ser mais baratinho, né? Não peguei nenhum vermelho ainda, né? Mas vamos lá seguir nosso caminho E matar o Asmodan O meu próprio por cima Pega os baús, gente Pega os baús Pega itens Você precisa de tudo isso aqui, viu? Querem mais? Não posso fazer isso Vê ele que porta por cima aqui, ó Tô chegando Eu andei bastante, hein? Ó Olha que eu já andei Daqui, né? Isso aí foi embora Andando, 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 andando Andando, andando, andando Então, aqui, ó Já estamos chegando perto desse Magneto Mais um ponto de controle Vamos fazer um cara caça bem aqui Vem que eu tiro Eu preciso tiro um Começou a achar um braço Esse tiro aqui, né? Vamos ver Mais pra cima aqui Tô no level 30 aí 8 Chegamo Babadã E aí Opa, tem um Goblin lá em cima Pode parecer bem que eu vi Os vizinhos Os vizinhos Sempre é bom Porque sempre dá alguma coisinha Cadê você? Não Aqui não Vou pegar aqui uma Cintinha minha Vamos ver Não dá umas gemas tudo Mas vamos ver O que ele deu interessante Uma luvinha Opa, você melhorou um pouquinho Eu não tô montando uma build ainda exata, gente Mas eu vou fazer uma buildzinha legal É que esse item aqui É amarelo Vai ter uns itens verdes Vocês vão perceber Calma Não é que tem uns itens verdes Talvez até que continue, né? Quem sabe? Ih, quem chegou aqui? Paz Roupo seco A fera Ui, sai pra lá Vou jogar isso aqui no chão Sai Vai Sai Sai Isso aqui Deixa eu pegar Esse aqui Já é outro gordinho, né? Cai bravo Finalmente A fera Morreu Uma história elétrica É, mas não é esse Poxa A gente matou A gente não matou O as mudanças A gente matou outro De cerco Eita Rapaz Que bom aí, Adria? Trago notícias urgentes Leia teve mais uma visão Ela viu torres demoníacas retorcidas E enormes corações batendo dentro delas Eu sei o que são Corações do pecado As Modan deve tê-los trazido das profundezas do inferno Para fortalecer suas legiões Então eu preciso destruí-los enquanto ainda é possível Vamos lá Matar o... Vamos procurar essa torre aqui E vamos achar esse maledito Asmodan Ele mandou aqui Não foi o Asmodan que veio aqui Veio o rompe-cerco Vamos lá Mais um outro ponto de... Você matou um dos meus joguetes Agora Minha atenção é toda sua Uma demoneza Ela vai morrer como todos os outros É outro demônio É outro demônio Cuidado aí Esse Bila Isso aí é meio brava Junto a mente com uma garota brava Opa Vamos ver o que temos aqui As aranhinhas Vamos seguir em frente aqui Vamos lá minhas Vira Estou com pouco áudio E esse tiro aqui tá muito bom viu Eu não vou trocar aí tão cedo Ó Ela ali É só É só a gente vencer aí maloeirinha Bora lá Cuidado com os tiros que eu tô caindo aí Que anda aí vem Tira na sua cabeça Tem um gordinha ali Tem um gordinha ali Vamos lá Vira Opa Tem um inimigo aqui Não há ódio suficiente Mas tem sentinela ali ó Opa Opa Isso aqui é um curso de Hélio e ele segue a gente Pô Poder caí Eu percebi Cuidado aí Tem um gordinho vindo aqui ó Pra baixo nunca vai ter nada. Doce vingança! Explora Crater Ariad. Não tinha nada aqui, né? Eu vim pra cá sem saída. A gente era lento ainda, né? Qualquer mapa que a gente anda torto já fica... Opa! Os coprinhas aí são braba. Doze mil de vidas aqui ainda. Pô, eu tenho bastante item aqui, né? Não é pra cá também não. Ah, rapaz! Será que é pro outro lado ainda? Ah, é. Aqui também não é. Será que nós estamos aqui mesmo, né? Nós estamos empoderados também, cara. A gente vai pegar um moldezinho aqui, né? Ele é daquele lado lá. Hum... Opa, ali. Aqui não tem nada, mas eu vou tirar da consciência. E tem bicho que vem seguindo a gente, viu? Vamos lá pro um... O outro... O outro... Tá. Não é pra cá, ó. É da do outro lado. Bem que eu pudesse... Bom, daqui. Tá mais fácil de vir pra aqui, né? Vou clicar aqui, ó. Eu preciso de mais disciplina. Você consegue imaginar um mundo sem humanos? Livre de pecado, ódio e medo? Um mundo livre de pecado? Eu preciso de mais disciplina. Como que ele vai fazer, loirinha? Ele é cheio de ódio. Esse Demon Hunter aqui, ele é puro ódio. Vai cuidar com fogo aí, loirinha. Vai se queimar aí. Vem pra cá. Eu vou ficar tostada depois. Vamo lá. É, aqui não era. Lá pra cima. Esse tiro é ótimo pra cá, ó. Ele vai... Mas... Dando em área, né? Pegar dinheiro pra poder... Beleza. Fala muito gordinha. Assim, eu vou ter que achar sua casa. Aí você vai tomar umas piadas. Eu tenho que achar... Pra cá. Não, não é. Vai ser daqui ali em cima. Opa! É aqui, não é? Torre de condenados nível 1. Mas nível 1 ainda. Anamba. Nível 1. Estas pobres criaturas vivem em tormento eterno. Não é? Não é? Olha, as loirinhas... Tem as loirinhas... Tem a bichinha, tem a voz bonita aí também, viu? Não sei nem que é um velho, né? Ai! Queimação é ruta. Queimar aqui... Opa! 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 Queimar aqui. Tá aqui por baixo. Tem que voltar. Preciso de mais ódio para fazer isso. Vou entrar pra lá. Tem DC agora, ó. Agora eu vi suas filhas aqui, ó. Elas são sucubus. Rapaz! Vem pra lá, ó. Vem pra cá. Eu estou subindo a escada. Pensei. Tá, loirinha! Vai morrer. Morrer não, loirinha. Fique espeto com fogo aí. Vem cá, vem me seguindo aqui. Que é lá em baixo né, que é a escadaria aqui, deixa eu descer, a gente já pode cuidar aqui, destruir uns itens Não tem nada por enquanto aqui, eu vou deixar aqui só quebrar esses itens pra gente olhar com mais calma Vamos olhar muito bem se quiser Vamos olhar as gemas aqui pra gente ter uma coleçãozinha de gemas aqui ó Eu tô clicando em inverso e joga no baú tá gente, só pra poder adiantar aqui Vamos lá, Sibila lorinha, olha lá o que tem lá no buraco aí Vamos lá Sua presença me agrada, cada passo que você dá lhe traz mais perto do meu abraço Hum, meu abraçado linda Essa demoniza é muito estranha Ok Isso não seria sábio Goblin tá pra cá Agora que pronto Os Goblins são sempre bem-vindos Depois eu vou pesquisar Sobre quem são os Goblins Vamos ver Vem que eu, parece que meio do meu sentinela, tô matando tudo, bicho né Vamos pegar uma sentinela aqui Vamos pegar uma sentinela aqui Estou com pouco ódio Você vive com ódio Opa, temos um bicho aqui ó Vamos jogar uma sentinela ali Será que ela vai matar o cara sozinha? Ó, ó, ó Ó, ó a sentinela, sozinha Ó lá, pronto Pra que se forçar Sem ter uma sentinela pra matar os bichos Ó, ó Vem, vem loidinha, vem pra cá Loidinha, cuidado Só pula aqui, vem aqui ó E pula um saltinho Ó, tem um demônio, ó tem um demônio, você viu que tem um demônio aqui ó Tá preso aqui ó lá Ó, amarrado, sei lá que tempo que tá Né, recebeu ali né Aí ó Configo aqui ó Sei lá que já porque esse negócio aqui Tá amarrado Em nome de Jesus isso tá amarrado Vem loidinha, corre Vamo lá que vem aqui Vamo descer, vamo descer lá Corrente, perto do mundo ali Vocês não sobreviverão E não foi mesmo não Vamo lá Chegamos, coração dos condenados Chegamos no coração dos condenados Você tem sofrido tanto Você tem sofrido tanto Você deve estar morrendo De vontade de me ver Será? Acho que não viu Opa lendário Rapaz, eu tô feliz que vou ficar lendário que eu tô raro Vamo ver Vamo ver, vamo revelar Vamo ver, temos aqui ó Ah, é acidente de Leoric também Mas tá melhor que o meu, sabia? Ó, esse aqui pelo menos, ah não É acidente de Leoric Só que esse aqui ó Não tem gaste, tá? Ah, deixa eu ver assim Ó, reduz a arrecada das habilidades que seria interessante Ó, reduzo esse aqui E eu não posso usar dois, tá gente? Não posso usar dois Mas, a Sibilinha pode mudar essa aqui Ela pode usar esse aqui ó E pode usar outro É muito bem feito Ficou legal pra você né Sibila? Gostou? É de destreza né? Pra você ter inteligência Mas vou deixar por enquanto aqui Ó, 29% de experiência Tá vendo ali em cima E esse aqui me dá 23 Esse aqui é melhor ó Tá vendo aqui ó Secundária Essa delineza parece gostar demais do som da própria voz Hum Minha cabeça está começando a doer Calma loirinha Tá vendo ó Esse aqui gente A experiência vai aumentar 29% Então vou usar ele com certeza Mas vamos ver que a nossa habilidade está piscando aqui O que a gente tem? Disparo Não vou usar por enquanto não Nem a boladeira As straps Inimigos da área também recebem dano físico Vamos voltar por enquanto isso Ahn O que mais temos aqui? Ó No level 40 Que está quase no level 40 E eu vou conseguir usar E os atingidos pelos seus feitiços Gastam óleo são desacelerados Eu quero usar esse aqui ó No lugar tá vendo? Esse aqui ó A bateria dos fracos aumenta o dano com os inimigos desacelerados São gelados 20% Tem muitas coisas interessantes aqui viu Mas não vou deixar por enquanto não Eu vou querer Guardar Agora sim Eu vou querer mudar Quando tiver ali Quando tiver Eu vou levar o levo 40 Tá perto Vamos lá pegar mais um Pra ele descer Bacana Esse bichinho aqui Quando tiver o levo alto Dói Isso é uma zinguinha rapaz Mais que me aprovação nos aguarda meu amigo Tô vendo E o clonista E tal Opa Temos uma cabeça nova aqui ó Opa Interessante Sibira Que melhor pra você hein Ahn Da resistência Tem que sentar bem né Tem que sentar bem né Depressão de vida não Não vou deixar assim pra você não Não vou deixar assim pra você não Deixa eu usar Qual faz isso me inventarem aqui Não vou fechar aqui não Vamos lá Vê com quem que essa mulher vem raseira As correntes rasgam-lhes a carne Ouça os gritos Que doce Você é tão afoito Uh É você Acho que devo Me apresentar Cidária Eu sou Cidária Senhora da Luxúria Com sorte de azimura Opa 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 Vai espira Tá precisando de uma parexinha Surgiu Hum Que revigorante Brinque com minhas filhas Eu não quero cansar você Ah é? Essas minhas filhas tão muito fracas Tá tomando um negócio aí Descobri Não Não vou fazer isso Eu sinto um botão de tapinha Ah tá Eu sinto o coração do pecado sangrando Ah você vai pagar por isso Manda mais forte Vamos lá Encontre a torre dos malditos Vamos tentar achar essa torre dos malditos Sem conta das torre dos malditos Vamos lá Acha essa torre dos malditos Vamo lá Cê encontra as torres dos malditos Vamo lá Vamos lá, cratera de Ariadne nível 2. Tão perto agora. Tão perto. Aranha ali. Brabo, hein? Poxa, ele é level 40. Ele é level 40, Sibirinha. Melhor eu tô dando arma intensa aqui, esse dano aqui. Tô com uma arma amarelinha, hein? Vamos ver onde ele está. Encontra todos os malditos. Enemigo amarelo ali. Não há ordem o suficiente. Querem mais. Tem outras torres? Só pra te tirar na dúvida. Já o brinco com as torres, né? E eu acho que já liberou algumas outras aqui também. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, tem que matar mais inimigos aqui. Espera aí. Mas agora apareceu. Não tem inimigo. Enquanto não tiver inimigo aqui, ele não deixa liberar. Pode ir agora? Agora pode. Não. Não. Quanto mais é o level, mais o ultimate vai dar, entendeu? Ué, você viu os danos que eu tomei ali? É, rapaz. É, o bicho tá ficando meio forte agora, velho. Tem um bicho aqui que eles jogam dano físico. É, tem umas lanças aqui que... Isso não seria sábio. Doce vingança. Você conhece a dor, me falei. Não. Asta te conhece a angústia. Logo, minha concobina irá mostrar a você o verdadeiro significado dessas palavras. Bom, o seguinte, liberam a 40, a gente vai tirar aqui, ó. Vamos colocar isso aqui. Olha lá que interessante, ó. Duração da habilidade dos straps marcado para morrer, mina terrestre e sentinelas aumentem 100%. Aumenta para 3, tá vendo? Agora eu posso fazer o quê? Colocar 3 sentinelas, tá vendo? Aqui eu tenho 2, vai ser para 3. Deixa eu rodar aqui o cooldown. E nós vamos colocar 3. Olha lá, 3, aí sim. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu só ver os danos que temos aqui. Temos aqui a sentinela. A torreta agora lança setas perfurantes. A torreta também dispara foguetes perseguidores contra inimigos aleatórios. Eu vou manter isso aqui por enquanto, tá? O que temos aqui interessante aqui? Não dá para morrer, não quero usar, nem esse. Não tem nada aqui que a gente vai ser útil agora. Vamos lá. Mas se eu faço de pôr 3 torres aqui no chão e durar mais tempo, aí já eu começo, ó. Vou botar 3. Opa! E já estamos chegando... Vamos lá, modan! Eu passei no 2 segundos treinando, parece. Eu acho que eu cheguei perto de você agora, hein? Ah, não, não é. Encontre o coração dos pecados. Espero que vocês não metam os pés pelas mãos. Ah, tô aqui, ó. Opa. Vamos lá. Vamos tentar achar essa bichinha aí. Tem que matar ela, provavelmente, ainda, né? Opa. Tô aqui, pôs 3. Tô economizando um pouquinho pra não... Opa, auto-mobbing. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode girar, pode girar, pode girar, pode girar. Ele quer abrir o portal. Ele quer abrir o portal, ele escapa. Ixi, vou ter que voltar pra cidade. Tô cheio de item demais. Vamos lá. Pra cá. Tá dando uns gols de mim, hein? Olha, gente. Mais uma gema diferente aqui, ó. Olha lá. Aí sim, ó. Essa gema é quadrada, é. A partir do level 61, começa a cair as gemas que a gente vai imunizar bastante. Eu vou até jogar fora aquelas gemas que eu tenho, viu? Vamos guardar aqui. Por que as caminhas é melhor a gente vai... Tô chegando, cidade. Ah, é. Vou pegar pra lá. Acho que pra cá, ó. Bom, antes de ir lá, esses outros... Os itens, ó aqui, gente, tá vendo? Já é um outro tipo de gema. Gemas quadradas. Vou guardar aqui, ó. E a gente vai fazer uma comparativa depois dos itens, tá vendo? Ó, essa aqui já é outra leve também. Passa daqui, daqui, daqui. Eu vou destruir... Opa. É melhor que o meu, mas só que eu quero manter essa gema vermelha aqui, ó. Pra aumentar mais a minha chance, tá vendo? Mais leve. Tanto que a gente consegue upar rapidinho. Deixa eu ver aqui. Tô quebrando aqui, ó. Quando você quebra um item, tá vendo? A quebra volta, tá vendo? Tá aqui, ó. Repor aqui. Posso aumentar o C? Vou aumentar mais um level. Level 6. Aí... O barraco tá ficando legal, hein? O barraco dele tá ficando legal. O item aqui é azul. Não tinha visto. Pronto, mas vamos continuar lá. Já estamos chegando perto do... Lá do lugar pra matar essa tela amarelita. Level 2. Torre dos Malditos 2. Você está tão perto. Perto. Já quase posso sentir sua respiração em minha pele. A espera é... Deliciosa. Ai, rapaz. Se você não fosse tão demoníaca... Dá pra trocar ideia. Mas tu é meio demônio, né? Não, não, o quê? Já viu, né? Dá pra trocar ideia, não, o quê? Opa. Pô, bichinho. Já vai chegar mais forte, hein? Já já tem que começar a pensar numa arma melhor. Mas eu não tenho como fazer uma arma lendária ainda. O barraco. Vão lá. Cidária, cidária. Tiro um. É pra repor, né? Ali, ó. Onde você claretou? Cadê essa aranha? As aranhas. Ali? Tem esse outro da voltinha ali, né? Mais um pouquinho. Ah, ele ficou... Opa, rubi quadrado. Opa, aí sim, ó. Que legal, ó. Vão lá. Eu vou trocar aqui pra vocês verem uma coisa. Doce vingança. Rubi quadrado. Muito melhor. Deixa eu ver só o patatinho que eu cheguei. Eu vou, 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 vou continuar aqui. Depois eu volto ali, eu já... Vamos descer. Vamos descer pra cá. O povo põe a sentinela, que dura agora o dobro do tempo, né? Vai pra cá. Vamos chegando ali. Vamos ver lá. Lourinha, vamos ver que tem uma... Tem uma diabo lá. Vamos lá. Coração do maldito. Chegamos, Lourinha. Agora sim. Chegamos lá. Vamos, Lourinha. Tipo assim, corre, hein? Que a bichinha é braba. Tem um cara ali no meio. Aqui, ó. O que que é? Vamos lá. Eu sei que você consegue fazer melhor. Eu vou deixar só minhas torres de bater. Posso pôr três? Vou me deleitar. Não! Tá morrendo. Morreu. Eu disse que tu ia morrer. Só com umas torrezinhas ali, ó. É, rapaz. O que tem aqui? Toma bala. Toma raio também. Matei o coração. E aí? Ah, bom. Eles conseguiram ali os caminhos. Ah, mate as modãs. Vamos lá. Vamos lá, modãs. Estamos chegando ali. Vamos lá, modãs. Mate as modãs. A sua corrobina, rapaz. Não aguentou o tranco, não. Isso foi só um gostinho. Vai morrer igualzinho. Vou pôr três trap ali. Vou pôr três trapzinhos no chão. Pode começar a tirar dano de mim, hein? Vamos lá. Ah. Estão já pegando já no breu pra matar o... Tá mudando. Opa. Ficou licença. Aí não. Estão apelando. A gente dá bling também. Um pouquinho. Ficou licença. aqui já tá perto já tô sentindo cheiro daquele gordinho ali aí chegando já vai matar as mudanças e aí chegamos né é gordinho eu fui lá e matei a sua concubina que ele falou né concubina é meio tarada ela viu tava bem servida vamos lá ai preciso ser perrada vou pôr uma sep aqui outra aqui correr dele aqui e outra aqui vai tomar olha foge da bola, foge da bola, foge da bola, foge da bola vai morrer tchau gordinho e deu na idade eu estou mais forte tem uma arma aqui mas eu vi uma arma aqui volte a fortaleza mas peraí qual arma que foi fogueteira essa arma é muito boa gente eu tenho que ver essa arma muito boa olha 32% dano olá bem vindo outro seguidor obrigado por você tá na Twitch lá gente estamos com uma arma legal gente aqui o que a gente vai fazer eu vou tentar colocar aqui um engaste que que tem um engaste olha só essa arma aqui ó tá vendo essa aqui eu não posso pôr gema essa já posso tá vendo aqui ó tá vendo dá mais dano quando põe o item vermelho tá vendo eu tenho vermelho aqui eu vou rapidinho lá voltar para a cidade eu vou usar essa arma aqui tá e vou pôr um engaste nessa arma eu vou vim cá colocar aqui olha que interessante ó eu vou destruir os itens daqui nada que vai ser muito opa isso aqui é legal eu acho que aumento dano eu começo a colocar um pouquinho né ahn isso aqui vai ser melhor pra mim também por enquanto eu não tô vendo assim quais são os atributos só isso aqui ó uma ideia aqui ó vamos ver aqui agora ó que interessante a gente tem aqui uma pedra quadrada e essa aqui vermelha e aqui eu não tenho ah tá aqui ó legal o que eu vou fazer eu vou colocar essa aqui e vou colocar meu elmo porque eu vou aumentar muito mais quer ver ó é Marta pera mas primeiro eu vim aqui ó nessa Miriam peraí que era item que tem aqui ó eu vou colocar esse item aqui tá e tem a chance quer ver ó eu tenho eu tenho que selecionar um atributo pra que? quando eu selecionar um atributo deixa eu ver aumenta a geração de ódio se eu clicar aqui no pontinho o que eu quero fazer ó o que que ela vai me dar aqui? humm posso modificar a vida o que acontece ó o dano dela que é ígno certo? ai se eu clicar nesse aqui ó ok ó engaste eu vou tentar colocar um engaste aqui o que seria? eu vou mudar essa arma aqui né e posso aumentar meu dano dela posso dar vitalidade capacidade de ataque porque assim vamos prestar atenção ó a arma aqui tem de 50 a 60 de dano certo? eu tenho 200 de destreza e não é ruim aumenta a geração de ódio tá aqui é isso daqui ó ó ódio ou eu posso vir aqui clicar e mudar o atributo ó vou clicar nesse aqui e mudar só que quando eu fizer uma vez ó olha só que sorte viu de primeiro engaste pra que? eu quero colocar esse engaste que eu quero colocar aqui é pra colocar essa gema verde pra dar mais dano quer ver ó vamos vir aqui ó aqui eu acho que não tem nenhuma verde boa ainda né ó se eu pôr isso aqui ó vamos lá se eu colocar isso na arma olha lá arma aumenta o dano contra elites tá vendo? o verde né uma quadradinha aumenta o dano crítico em 40% essa aqui hein tá? o que eu vou tentar fazer? eu vou tentar transformar essa aqui numa quadradinha melhor tá? vou pôr aqui a vermelhinha eu vou substituir daqui ó vou lá no joalheiro tá? vou lá no joalheiro vou tirar o que é íntegro aqui ó vou tirar isso aqui ó remover gema tá vendo? clico aqui e ponho em remover gema certo? aqui eu quero colocar o que? essa aqui no elmo dá 20% de experiência essa aqui no elmo me dá 15 tá vendo? muito melhor essa aqui e aqui eu vou tentar transformar isso aqui num quadradinho perfeito quer ver ó ametista, diamante, esmeralda ó já posso fazer esmeralda lá tirar uma esmeralda dessa verde quadradinha tá vendo? já ponho aqui ó opa lá isso aqui já me dá o que? 60% de dano crítico muito melhor tá vendo? por isso que eu tô subindo o que? o level do nosso do nosso do nosso é che... o che... o che... o che... vamos seguir ali em frente e... vamos aqui só pra gente finalizar nosso vídeo esse aqui ó tá vendo ó beleza gente? essa aqui foi a nossa matamos o... Asmodan a gente só vê o que tem pra falar com ele aqui também mais lembrança hum... só é maluca né? Perguntas difíceis ai ai que cara mais amorada essa sua diga-me no que você está pensando eu já vi muitas vilas calcinadas e muitos corpos destroçados em valas sombrias se existem mesmo deuses não acredito que sejam tão bem humorados quanto você o tempo muda a todos nós no passado eu caçava a joia com determinação ferrenha seguindo sempre o rastro de destruição que ela deixava você não se comporta como um homem marcado pelas tragédias ah... mas a tragédia tem um peso enorme eu já fui um homem muito maior com uma postura mais correta e você continua brincando eu deveria cair de joelhos e me lamentar chorar por tudo que perdi se assim fosse eu nunca mais me levantaria e quem caçaria a joia? estou tentando ver na conversa aqui eu quero saber mais sobre essa joia que rouba vidas o que ela é na verdade ah... você simplesmente quer ouvir o meu segredo mais precioso ah... bem... certamente se você não for de confiança o mundo está perdido a joia contém uma criatura poderosa chamada Dirgest ele foi preso dentro dela pelos crimes cometidos contra o seu povo Dirgest? Eu nunca ouvi falar nele ele era um demônio? não, não... ele era como nós mas terrivelmente corrupto eu tive que aprisioná-lo mas agora apareceu um defeito na joia através dele, Dirgest consegue consumir a vida do portador eu pretendo selar a prisão dele prendendo-o para sempre que legal as histórias deles, viu gente? bom, com isso que a gente fez aqui não mudando de assunto a gente fez o que? no joalheiro a gente colocou o que? uma gema verde para aumentar o dano crítico e essa aqui olha só que interessante essa arma aqui habilidades igneas causam 19% de dano adicional tá vendo? são 20% adicional então aqui minha fecha elemental eu teria que usar de fogo aqui aí seria legal tá vendo? usaria essa gema aqui porque esse tiro aqui ele vai dar mais dano de fogo dano elemental, né? vamos ver se eu tenho alguma coisa elétrico, ígneo, ígneo tá aí minha torrenta vai continuar de fogo, tá vendo? não vou trocar porque eu tô com uma arma aqui essa daqui, tá vendo? besta fogueteira disparadora de fogueteiras ah, tá em português agora disparadora disparador de fogueiras legal, hein? nosso dano, ó já está com 4 mil já melhorou um pouquinho vamos aqui falar com o nosso tenente que vitória incrível eu sabia que Asmodan não seria páreo para alguém como você onde estão Adria, Leia e Tirael? eles estão todos no arsenal comemorando vá festejar com eles beleza bom a gente terminamos matamos o nosso Asmodan e com isso finalizamos o vídeo de hoje e amanhã tem mais gente então aqui estamos no ato 3 já matamos o Asmodan então até amanhã deixa o like no vídeo até mais tchau essa aqui é o modo história do diablinho 3 é um pouco longo mas é divertido pra quem quiser ouvir a história tem muita coisa aí até mais deixa o like no vídeo tchau deixa o like